Cara, ele é muito doido o respawn aqui, velho Fala aí galera, beleza? Aqui o Kai, hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo pro canal E galera, hoje vai ser de Call of Duty Vanguard, espero que você goste do vídeo Então já deixa seu like, inscreva-se no canal se você não for inscrito E galera, vou tá jogando aí com a Karzinha 98 aí, mano, cê é louco, eu liberei ela e joguei bastante esse dia Não muito, né, que esse final de semana eu não joguei muito, mas pelo menos os dias que eu joguei com ela Cara, ela é muito boa de jogar, eu gostei demais de jogar com a Karzinha 98, ela é muito boa Liberei bastante coisa, já tô no nível 50 e alguma coisa dela Liberei, pode dizer, quase a maioria dos acessórios pra ela, né Falta pouco aí pra me liberar os restos dos acessórios Vamos ver se ela vai ficar muito boa mesmo Eu, tipo assim, pelo menos os acessórios que eu coloquei nela agora, ela está muito boa Depois eu vou passar minha classe pra vocês aí, pra vocês verem como é que ela tá Tipo assim, ela não tá muito, muito top, mas ela tá, véi, fez e te fui, véi Será que é verdade, véi, o cara tá no outro time lá, mano Se o cara tiver no outro time lá mesmo, o cara é brabo, hein, véi, cê é louco O homem é monstro, se eu tiver no outro time lá Nossa, véi, acabou a minha bosta da minha munição, mano Munição que é problema, véi Demora demais pra recarregar sniper aqui, cara, cê é louco Se você colocar um carregador, tipo, mais rápido, um pouco Cara, você tem muita desvantagem Olha esse hitmark no peito do cara que eu posso dizer, véi Se eu tirei na massa pra cima da cintura, cara, isso era letal, véi Tem que liberar aquela merda, aquele negócio alongado lá, véi Porque, cara, tá triste, véi É tanto hitmark que dá na sniper aqui, cara Eu fico muito puto Eu fico muito puto, na moral Olha esse hitmark, mano Não é possível, véi Olha esses snipers, mano Mano, bastante Nossa, parceiro, tomou uma bala monstro aqui, véi Deixa eu passar correndo aqui Quase que o cara me mata, véi Fui tentar, mano Nossa, que merda, véi Não era que eu consegui não chegar no respawn dos caras Caralho, vou dar a volta aqui por trás, ó, mano Respawn aqui, mano Cara, ele é muito doido, o respawn aqui, véi Que merda, eu falei pra vocês, é o hitmark, cara O hitmark atrasa, mano Isso que fode a gente, véi Pô, se eu tivesse com outra carzinha ali, mano Uma, outra, mano Eu vou ter que trocar essa sniper, véi Preciso colocar, vou colocar outra sniper lá Que atira rápido pra cacete, véi Os caras tão em cima, véi Nossa, mano Nossa, foi lindo essa ali Isso não vai no... Isso é nova, pronta pra rebotar Mano, que é isso, véi Muito bom, véi Olha aí, vocês verem, véi A massa, cara Puta que pariu Bosta de kill foi essa aqui, mano Nossa, eu tomei... Aí eu tomei do lado, véi O respawn do outro lado, véi Ah, mano, eu tava... Eu tava me acostumando com o respawn desse lado aqui, cara Tava muito bom Só tomei o lado de baixo Nossa, véi Aquela skill ali foi perfeita, véi Surreal O que é que morri? Ah, o doguinho matou os caras Mas falta do outro lado Agora dá bom, hein, mano Cara, esse mapa aqui Ele é muito bom pra tu pegar respawn, véi Nossa, cara O único problema é a munição Que cava muito rápido Cinco kill É, cinco balas, quer dizer Aí cava a munição, véi Você... Cara do céu, velho Mano, se eu não tivesse errado ali Tinha dado bom, hein Se eu tivesse continuado com a carzinha Cara, a car é muito gostosa, já A car 98 é uma sniper sensacional Quando ela não dá hitmark, né, véi Aí eu fico puto quando eu faço hitmark dela Brabo Ela tem aquele hitmark doco dela lá, véi O ruim dessa sniper aqui Semi-automática, véi Ela é o... Como é que eu falo pra você, véi? Eu não sei lá, não consigo me adaptar direito Mano, eu gosto de sniper que faz manobra de ferrulho Tá ligado? Sniper que faz manobra de ferrulho Ganha meu coração, véi Tô com 51 kill, véi Caralho Tô com muita kill, querida Me ter pegado mais kill Ele ter pegado pelo menos 100 kill nessa partida Se eu não tivesse Moscado, tanto errando Tinha tanto tiro Tô errando muito tiro ainda Morri bastante também, véi Que isso, véi Esse controle meu véi zoado, véi Foda Talvez se eu ia jogando com um outro Seria melhor Nossa Mas ele não tá ligando Meu outro controle tá complicado Ter que conseguir gravar vídeo Jogando com aquele merda Daquele controle, ó Depois eu vou tentar ligar ele de volta O que isso, véi? O parceiro amassou os caralhos Ixi, banguei, mano Banguei errado Cara, pra você pegar a respawn aqui No meio de um monte de cara É foda, véi Você pegar a clipe aqui O cara nasceu tudo junto ali Que perdidaço Você errei a facada E eu errei o cara também Puta merda, véi Fiz merda Sai no meio dos caras 56, dá pra pegar 60 kills Antes de acabar Vamos ver aqui se vai dar Pra eu conseguir pegar mais de 60 kills Cara, não teve como pegar mais kills aqui 59, véi Vou mandar uma faca lá Que eu vou acertar alguém, véi Vou pegar 60 kills Que isso, véi Deu um empate Que louco Nossa, véi Que merda, mano Deve ter pegado final killcam, cara Porque Você é louco Apareceu nada Esse bagulho tá muito bugado, véi De final killcam, mano Mano, peguei 36 baixa mult Puta que pariu, véi Mais chiquezinho, vocês são É É, eu acho que Eu peguei baixa multipla demais, mano Então é isso aí, galera Fiz você gostar desse vídeo Cara, véi Essa gameplay foi muito insana, mano Que isso Foi surreal Essa gameplay E aí E aí